E aí, DJ Neguinho do MT, diretamente da França, porra! Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Vai mamar gostoso no banco de trás 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 Mama, 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 o batom Mama, 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 o batom MAMAMA, MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMA Uma noite com um Pikachu Tu não esquece nunca mais Uma noite com ficaxi, tu esquece nunca mais Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás Mamá, 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 mamá o patrão Mamá, 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 mamá o patrão Mã, mã, mossa... Mã, mossa, mossa...